Sempre quando eu falo no meu filho, eu babo, né? Me empatei. Porque é muita alegria. O Lucas é a coroação de uma fase ótima na vida do Zé Carlos. Eu sonhava, eu abraçava sempre com ele, beijando sempre ele. Feliz em casa e no trabalho. Todo jogo ele tem deixado um golzinho. Zé Carlos conta que recusou tentadora proposta do Oriente no início do ano. Ele quer é o Flamengo. Se eles quiserem renovar por mais três anos aí, eu ficarei no Rio. Quando a gente fala no Zé Carlos, muita gente já associa o nome dele ao Botafogo. Afinal, ele jogou por lá seis anos. Viveu uma história, surgiu do time das categorias de base para o profissional no Botafogo. O que pouca gente sabe é que por pouco essa história, esse surgimento para o futebol, não aconteceu no próprio Flamengo. Olheiro do Flamengo, né? Treze anos, queria trazer aqui o Zé Carlos para o Flamengo, para o Rio de Janeiro. Minha mãe achou melhor que ficasse um pouco mais no interior, né? Para que eu pudesse estudar um pouco mais. O Flamengo já é uma realização do meu sonho. Desde pequeno, eu sou flamenguista. O time do Lucas? Adivinha, ele fez um ano no dia sete, mas a festinha ficou marcada para este domingo. Parabéns pra você, meu filho. Vai, filho.